As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 começam na próxima segunda-feira e vão até o dia 22 de maio. Elas poderão ser feitas por meio da página no Enem na internet enem.inep.gov.br. A partir deste ano, o Enem terá duas modalidades de provas. As impressas, com aplicação prevista para os dias 1 e 8 de novembro e as digitais, para os dias 22 e 29 de novembro. O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar a sua opção. A estrutura dos dois exames será a mesma. Serão aplicadas quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada uma e uma redação em língua portuguesa. Durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol.